Porque eu não sou de uma referência de RuPaul, eu sou de Xuxa. A Xuxa pra mim é o RuPaul da minha época, né? E aí, sobre essa história do Paquita, é que eu botava toalha na cabeça, eu usava as roupas da minha mãe, isso, e dançava. E aí um dia, uns colegas meus me viram escondido, porque eu fazia isso escondido, pra que ninguém visse. Me viram dançando a sua música. E me apelidaram de Paquita e ficaram gritando no portão. Paquita, Paquita. E eu passei a levar isso pra dentro da escola, porque onde eu ia, eles gritavam Paquita, Paquita. Isso era uma dor absurda, porque tinham revelado uma coisa que pra mim era pra estar escondido, porque eu tinha medo dessa sociedade. Mas é tão lindo ver que eu tô do lado das Paquitas hoje. E assumir que eu sou Paquita, que eu sempre fui Paquita. Isso. Isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi sendo Paquita que eu cheguei nesse lugar que eu estou aqui, ao lado dessa mulher. Muito obrigado, muito.